O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos. Tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 1995. Então o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 1995. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e o Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante. Regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e de tempos em tempos os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem. E não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter a magnitude 3, que é pequena, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade em termos de sismicidade em termos de sismicidade em termos de sismicidade.